Se você já tem o Poco F3, será que vale a pena fazer o upgrade para o Poco F4 GT? E se você já tem o Poco F3 GT ou qualquer outro celular da Xiaomi, a não ser no top de linha, será que este carinha aqui é o certo para o seu upgrade? Eu vou comparar aí com base na minha experiência e comentar o que eu acho com vocês neste vídeo aqui. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e bora lá! E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e estou usando o Poco F4 GT nas últimas duas semanas, 15 dias de uso muito intenso com todos os testes que vocês me pediram nos comentários. E o que mais me perguntaram é se vale a pena trocar o Poco F3 pelo Poco F4 GT ou entre os dois, vale a pena todo esse valor a mais? Eu usei por muito tempo o Poco F3, não estou com ele em mãos agora, mas estou com o Poco F4 GT. Tem uma playlist gigante do Poco F3 no canal, eu fiz uma reanálise dele que vai para o ar, aí se ele ainda vale a pena nas promoções agora em 2022. E sim, é um baita celular que está por R$ 1.500, R$ 1.400, é que o dólar deu uma subidinha, mas ele já chegou até R$ 1.300 e pouquinho. E este cara aqui custa R$ 2,5 no melhor preço que eu já vi, R$ 2.469. Será que vale a pena esses quase R$ 1.000 a mais pelo Poco F4 GT? Para quem é que vale a pena? Se você já tem o F3, vale a pena trocar? Vale a pena gastar esse dinheiro a mais? Vou contar para vocês a minha opinião, que você pode concordar ou não, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E este carinha aqui já está na nossa rifa por R$ 20, você pode levar para casa o Poco F4 GT. E se você não levar, você perdeu seus R$ 20, mas você está ajudando o canal, é claro, é sorte, só uma pessoa vai levar para casa. Mas você ajuda muito na criação de conteúdo comprando as nossas rifas, participa, ajuda a trazer mais aparelhos e ainda pode levar para casa um software top como este. Então participe, ajude o canal, ajude também os parceiros GK Brasil e Guga Ferreira Tech. Galera, o Poco F3 é um baita celular, tem o Snapdragon 870, este aqui tem o 8G em 1. Só que o 870 é muito equilibrado, é um processador extremamente equilibrado. Ele roda muito bem as coisas e não esquenta tanto, além de não gastar tanta bateria assim, até porque a bateria do Poco F3 é pequena, não é boa. Se o processador fosse totalmente descompensado, como é o Snapdragon 8G em 1, teríamos uma bateria ridícula no Poco F3. Beleza, o Poco F4 GT, é claro, tem muito mais poder de fogo, só que esquenta um pouco mais, gasta mais a bateria, só que ele tem bateria para segurar um pouco mais e ele carrega muito mais rápido. Então se você é gamer, é uma escolha bem difícil. Desempenho um pouco melhor, só que mais estabilidade e menos aquecimento. Ou um desempenho super bruto, que talvez você vai precisar de um cooler, que a bateria acaba também razoavelmente rápido, mas que carrega 120W 0% em 17 minutos. Bateria, ambos são ruins, mas o Poco F4 GT é um pouquinho melhor, tem mais mAh no tanque e também tem o lance do carregador, que carrega muito mais rápido. Mas entre os dois, ambos tem bateria ruim, talvez a do Poco F3 seja até um pouco melhor nas últimas atualizações. O grande lance, o grande pecado do Poco F3, que tinha um design bonito, design, entre o Poco F4 GT e o Poco F3 vai do gosto. Para quem gosta de celular gamer, esse aqui, para a maioria das pessoas, acho que o Poco F3 tem um design mais sóbrio, um design que vai agradar mais gente, um design que vai causar estranhamento em menos pessoas. No mínimo, assim, não sei se mais gente vai gostar, mas vai causar menos estranhamento. Esse aqui é um celular que eu acho bonito, mas nem todo mundo vai achar e com certeza não é design unânime, muitas pessoas vão achar ele muito agressivo ou vai causar algum tipo de estranhamento. Mas beleza, o grande pecado do Poco F3 para mim é o seu sensor de 48 megapixels, não que megapixels queiram dizer alguma coisa, mas é um sensor antigo, escuro, o mesmo lá do Mi A2, cara. Então um sensor realmente bem antigo, num celular flagship killer, você vai sim ter uma câmera um pouco abaixo, mas não pode ser a câmera do Mi A2 em 2022. Não importa o que o seu software faça, é um sensor ruim, é um sensor escuro, não consegue, a fotografia computacional não faz tanto milagre assim, apesar de fazer bastante milagre hoje em dia. Então em quesito câmeras, o Poco F4 GT, além de gravar 4K 60, de gravar 1080 a 60 na frontal, tem sensor principal muito melhor do que o do Poco F3. Então se você quer jogar, mas também quer uma fotozinha ali um pouquinho melhor, o Poco F4 é bastante melhor e ainda vai ter Gcam lá no canal do Richard Gcam Brasil. Tô mandando o celular pra ele, pra gente fechar a rifa, já vai ter um XML e uma Gcam específica pra ele, qual que é a melhor Gcam e um XML desenvolvido do zero pelo Richardão. Então, mais um motivo pra você se inscrever no canal dele e também participar da rifa, porque nós soldamos o aparelho entre nós, trazemos aqui testes e mais testes e ele faz Gcam específica pra cada aparelho que a gente traz no canal. E coloca na rifa pra vocês por 20, 25, 30 reais, 15 reais, 10 reais, tem aparelho por 5 reais. Então, se inscreve e ajuda aí. E cara, com a Gcam ele vai ficar brutal, porque é um sensor bom na traseira de 64 megapixels, bem mais novo do que o do Poco F3. E um sensor bom, não é um dos melhores sensores, mas é um sensor que é bom pelo preço principalmente. Vale os mil reais de diferença pelo que eu falei aqui pra vocês. Carregamento mais rápido, beleza, bateria ruim nos dois. Tela, ambos tem uma tela AMOLED lindíssima, HDR 10, 120 Hz. Câmera, melhor pra este carinha aqui, por bastante. Então, se você quer fotos, com certeza este carinha aqui ganha desempenho. Equilíbrio, vai seu desempenho bruto e aquecimento contra um pouco mais de aquecimento. Design, muito subjetivo, vai de cada um. Na minha opinião, o F3 vai agradar mais pessoas. E carregamento, este carinha aqui, beleza. Vale esses mil reais de diferença? Na minha opinião, se você já tem o Poco F3 e vai dar o seu Poco F3 e vai completar mil reais, talvez, talvez, vale a pena. Talvez. Agora, se você vai comprar um novo e tá entre dúvidas entre esses dois, o F3 com Gcam fica muito bom, que é o grande pecado dele. O desempenho é bastante equilibrado, a bateria é razoável. O design é bem sóbrio, bem neutro, bem bonito. Eu não sei, se eu fosse gastar 2.600 reais, o Poco F4 GT provavelmente seria uma das minhas primeiras opções. Eu tentaria alguma coisa melhor em gravação de vídeo primeiro. Tipo um S22 pequeno usado, já tá quase chegando nessa faixa. Tava, pelo menos, antes dessa doideira do dólar de novo. Hum, talvez aí um Realme GT 2, né? Ou coisa do Dragon 870 e uma câmera melhor, carregamento mais rápido. Mas se eu tivesse entre o Poco F3 e o F4 GT, totalmente, por causa do preço, eu iria no Poco F3, galera. Eu acho o desempenho bem legal. Eu acho que quem compra essa linha não tá focado em câmeras. Não tá focado em câmeras. Se o seu foco for câmera, achei que é melhor. Mas você vai ter outras opções, até melhores. Mesmo na faixa de preço. Se você quer um celular pra jogar. Seus jogos com qualidade. Que não vai te deixar na mão. Que não vai te dar termo ao trótipo tão rápido. Que não vai superaquecer tão rápido. Que não vai gastar sua bateria tão rápido. Com certeza o Snapdragon 8G1 não é o caminho que você quer. Você vai no Snapdragon 870, que foi o último processador realmente equilibradinho, redondinho, que a Qualcomm lançou, na minha opinião, e nos meus testes. Não sei a opinião de vocês. Eu quero saber nos comentários. Mas por R$1.000 a mais, R$1.500 a mais, eu não acho que o F4 GT justifique toda essa diferença. Se você tem um F3 GT, e vai gastar ali R$300, R$400, R$500, R$400 no máximo, talvez valha a pena. Mas do Poco F3, pra este carinha aqui, por mais de R$1.000 de diferença, eu acho que o F3 é uma melhor compra por R$1.400. Ele vale mais pra cada real pago. E eu acho que ele tem um desempenho, sei lá, mais equilibrado. Não vou falar que é melhor, mas é mais equilibrado, e no final pode ser uma experiência mais agradável. Não carrega tão rápido, tem a câmera pior. Mas é um celular que eu gosto bastante ainda em 2022. Testei recentemente pra fazer uma reanálise, e continua bem bom depois das atualizações. Claro, é a Xiaomi. A Xiaomi, ela sempre decepciona. Ela nunca decepciona em decepcionar. Ela sempre decepciona. Sei lá. Sempre tem algum bugzinho, nem alguma atualização. Este cara aqui também tem seus defeitos. A bateria descarrega muito rápido jogando. É uma coisa estranha por ser um Solar Gamer. Não sei. Eu não pagaria esses R$1.500 a mais, R$1.200 a mais. Eu iria de F3 se fosse com o meu dinheiro. Quero saber a sua opinião nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever. Deixa o seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau, tchau.